Eu estou muito feliz em estrear esse projeto com uma pessoa que eu admiro tanto. Ela é influenciadora, comunicadora, empresária, mãe de três, esposa, Mika Rocha. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite, está aqui no meu programa Arte de Se Relacionar. Prazer. Chique, achei chique. Chique, chique, né? Muito chique. Você sabe que azul é uma cor muito legal de usar, né? Ah, é? Além do BTG, que a gente sabe. Sim. Mas você sabe que é uma cor que todo mundo gosta de você quando você usa? Ai, que bom, não sabia. Me falaram isso. Então foi, ó, sua intuição. Maravilhosa. Maravilhosa, obrigada, viu? Obrigada a você. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre networking, sobre empreendedorismo, sobre filhos, sobre tudo. Tá? Tá aberta? Tô abertíssima. Ah, então tá bom. Vamos começar o seguinte. Você foi uma das pioneiras nesse mundo de influenciadoras. Há 12 anos você trabalha com isso. E você viu nisso uma oportunidade de negócio quando isso nem existia. Eu não consigo pensar, há 12 anos atrás, o que a gente usava e como a gente usava as redes. E é muito diferente de hoje. Hoje você tem mais de um milhão de seguidores, um milhão e trezentos de seguidores. Enfim, você representa várias marcas. Então, como que você viu nisso uma oportunidade de negócio? Então, eu não vi, na verdade. Porque o ser blogueira, nem era influenciadora, era blogueira mesmo. Era blogueira, né? Que era o preconceito, né? Total. As revistas odiavam a gente, assim. Era, nossa, não, essa blogueira, né? Não, blogueira. Então, no dia, vamos dizer assim, que eu resolvi sair de onde eu trabalhava, que era uma empresa de moda, tal, CLT, tudo corporativo, e eu resolvi me aventurar na internet, eu não sabia que era um negócio, mas eu sabia que era muito legal de fazer, eu gostava de fazer. Eu fazia alguns vídeos pra uma amiga minha que tinha um blog, então eu já tinha experimentado um pouco isso, gostei e falei, nossa, essa vida que eu tô tendo aqui agora não tem a ver comigo, eu quero fazer alguma coisa na internet. Só que assim... Sem saber o quê? Sem saber o quê, e aquilo não era trabalho, não era negócio, não era pago, não existia assim, ah, você é blogueira, você é o quê? Por muitos anos... As marcas já usavam a... Não, nada. Não, nada, nada. A gente implorava pras marcas, oi, por favor, eu posso fazer uma entrevista, posso ir na sua loja, posso fazer um post, porque eles não sabiam usar esse tipo de mídia, né? Ninguém conhecia. Sim. Nem a gente conhecia direito como fazer, que era um grupo, assim, de meninas que começaram a fazer conteúdo, umas faziam mais foto, outras faziam mais vídeo. Tinha uns fitness, foi um mundo que começou assim, né? Foi um mundo que começou assim, eu sempre fui mais vídeo e mais relacionamentos, o universo feminino sempre me fascinou. E signos. E signos, amo. E aí fui fazendo, e assim, eu fui fazendo um ano, dois anos, três anos, quatro anos. As pessoas acham que a gente nasceu, acordou, ficou famosa, não é assim. Hoje a pessoa abre o Instagram e fala, gente, mas não conseguiu um seguidor, como é que eu faço? Eu falo, ah, não sei, faz doze anos que eu tô fazendo isso, então assim, as coisas nunca vieram do dia pra noite, pelo menos pra mim. Eu tenho amigas que tiveram sucessos explosivos, o meu, ele nunca foi explosivo, ele sempre foi mais contínuo, mais sólido, né? Deu entendendo também como eu gostava de trabalhar, quem era eu ali, porque quando você começa, você começa meio artificial. Total. Tipo, ai, oi, gente, tudo bem? Eu sou essa. Exato. Eu tava assim, no começo as pessoas falavam, tira a câmera e faz como você é normal. Exatamente. E aí depois eu comecei a fazer meus quadros de humor, eu comecei a dar risada, eu comecei a mostrar esse lado, eu falei, nossa, agora eu me sinto eu. Mas demora, né? Demora, porque você também tem medo do julgamento alheio, quem que vai falar de você. Primeira vez que eu fiz um vídeo com humor, a pessoa assim, gente, você acha isso engraçada? Tá horrível. Gente, horrível isso. Alguém, muitas pessoas. E aí... Mas calma aí, a crítica não te paralisou. Não me paralisou. Isso é importante. E eu penso hoje, como, né? Porque foi meio dura essa crítica. Tipo, você não é engraçada, mas não tá legal. Nossa, que ridícula. Nossa, é isso, aquilo. E aí eu falei, vou fazer, porque eu gosto de fazer. E continuei. E aí, lógico que foi crescendo e as pessoas foram gostando mais do que não gostando. Apesar de elas também continuarem não gostando também, né? Faz parte dessa profissão. A gente não vai agradar todo mundo. Nunca. A gente tem que entender. Nunca. E a gente não pode se paralisar por causa disso. Não pode. Nunca me paralisei por nenhum fracasso meu. E foram vários que eu tive. E nenhuma crítica também. Nunca. Porque eu sempre soube o que eu queria fazer e como eu queria fazer. Então, por isso que eu falo que é, assim, é degrau por degrau, aos poucos. E construindo mesmo a sua carreira com a certeza de onde você quer chegar, a quem você é, se descobrir, né? Essa hora que você se descobre, aí eu sou assim. E é assim que eu vou ser. É muito mais fácil também. As coisas acontecem de um jeito mais fácil. As marcas te enxergam como você é. Os trabalhos chegam pra você do jeitinho que você faz. Mas isso demora um tempo. Demora um tempo de construção. Sim. E voltando, assim, pra um pouco a pauta do programa, que é a conexão, a arte de se relacionar e networking. O networking com as outras influenciadoras ou o seu pessoal te ajudou a alavancar suas redes? Muito. Como você falou, uma rede. Impossível você ser uma influenciadora, uma pessoa que tá na internet e os outros não te impulsionarem. Você depende do outro. E o outro depende de você. É uma rede. Quer dizer, então, isso é, assim, o core da arte de se relacionar. Um depende do outro e é colaborativo. Não dá pra você ser odiada, não querer colocar a amiga pra frente, sabe? Não falar de um trabalho que não é seu. Não ter essa generosidade e empurrar as pessoas. Quem é generoso nesse universo cresce muito. Porque você é você, é única. Não vai ter uma Marta. É você a Marta. Então, o jeito que você fala, que você se expressa do que você fala, é seu, é único. Então, por mais que tenha uma pessoa que fale, ah, eu quero falar da arte de me relacionar. Não vai ser igual a você. É diferente. Tem espaço, exatamente. Tem espaço. Você não escuta várias pessoas em podcast? Você não liga o Instagram e você vê várias contas no TikTok e tal? Então, isso, na verdade, é a rede. Ela tem que ser assim, né? Plural. E você sempre foi uma pessoa que se relacionou bem e aí você teve essa troca quando você precisou. Tiveram várias pessoas que me ajudaram muito. Minhas amigas famosas, blogueiras, sempre me ajudaram muito. Então, eu tenho amigas muito generosas, assim. Então, assim, eu sou super grata a essa rede de generosidade que te coloca pra cima. E aí, eu faço também a minha, né? Tenho várias amigas também que começam, que estão precisando de uma força. Lógico. E eu acho que é isso. A gente tem que mover. Claro, o que você acha interessante, o que você acha legal. O que você desconecta com você, com certeza. O que você acredita. Mas é uma rede. Você tem que impulsionar os outros pros outros te impulsionarem. É uma troca. E você começou a empreender. Além, então, você já tinha essa carreira que foi difícil. Então, você sempre sai da sua zona de conforto. Porque você tava ali, já influenciadora. Já tinha saído do blogueira pra influenciadora. Já tava ali ganhando seu dinheiro com as marcas. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que você cansou, tava bored e resolveu empreender. Foi exatamente isso. Eu falei assim, nossa, eu não tenho desafio. Porque você já tinha dominado aquilo. Já tá tranquilo. Tá tranquilo. Assim, de fazer o que eu faço. Gosto, mas não me sinto desafiada. Não sinto que, nossa, eu acordo um dia e eu preciso de um desafio. E é difícil, às vezes, você pensar nisso. Porque o que as pessoas mais querem é uma zona de conforto ali. Pra falar, ufa, cheguei onde eu quero e tá tudo certo. E tudo bem também. E tá tudo bem também. Isso não é um problema. Mas eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre gostei de me desafiar. Quem trabalha comigo me conhece. Sabe que eu não paro. Porque eu quero fazer melhor. E aí, eu tava grávida da minha segunda filha. E eu tava na pandemia. Daí, realmente, eu tava bem... Nossa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou inovar? O que eu vou fazer nessa situação? E a gente também não tinha muita perspectiva de sair daquilo. Não. Foi um momento bem intenso pra todo mundo, pessoalmente. Mas muitas pessoas criaram coisas na pandemia, né? A gente pode ver que... É, você pode ver o copo meio cheio. Você pode ver o copo meio vazio. Assim, tava muito ruim, né? Não vamos romantizar esse momento. Mas, em termos de criatividade, todo mundo teve que se... Reinventar. Reinventar, né? Uma mãe, um pai que tinha filhos em casa. Os filhos homeschooling lá. Uma casa que você morava com mais outras pessoas. Que todo mundo ficou junto. A solidão que várias pessoas enfrentaram. Então, assim... Várias pessoas tiveram seus momentos ali de repensar um monte de coisa. E eu comecei a repensar a minha vida. E falei, nossa... Tá. Tudo bem. Já sei o que eu faço, gosto, mas eu preciso de mais. E aí, eu resolvi empreender. Mas como que você pensou no que você queria fazer? Porque essa é uma pergunta que eu recebo muito. Quero sair da CLT e quero fazer alguma coisa. Então, vamos considerar o seu influenciador. Aqui não é CLT. Você tem que, todo dia, criar conteúdo. Sim. Mas vamos considerar isso. Você sair disso... Como é que veio a inspiração pra criar a sua marca? Meu, gente. Eu conto essa história. As pessoas falam... Ah, sério? Que louca. Mas eu vou contar. Eu tava na minha casa, grávida. E grávida, eu assim... Eu sentia que eu tinha uma conexão mais criativa. Eu ficava mais... Diferente. Os hormônios. É, pode ser. Sentei na minha mesa, ali na minha sala. Nunca vou esquecer. E aí, veio... Veio... Uma coisa assim. Acessórios. Aí, eu... Nossa, vou fazer uma marca de acessórios. Gosto de acessórios e tal. Mas você gosta de acessórios. Você conecta com isso. Ama. Tá. Mas nunca pensei, tá? Tá. Não era uma coisa assim. Ah, eu amo acessórios. Quem sabe um dia eu vou fazer um... Não. Não. Aí, eu falei. Vai ser... A cor vai ser lilás. Vai ser uma coisa meio mística. Vai ser assim. Vai ser assado. Tipo... Desceu assim. Fiz o download inteiro na minha cabeça na hora. Foi muito louco o que aconteceu. Aí, eu fui falar com o meu marido. Que ele é... Ele é meu sócio. Super... Assim, ele me dá super força nisso. E eu falei. Eu vou fazer uma marca de acessórios. Aí, ele falou. Será que é da gravidez, né? Assim... Será que ela tá assim com essa ideia empolgada? E daqui a pouco desempolga? Será que é mesmo? E aí, eu comecei a falar tudo o que eu tinha pensado no negócio. Como que ia ser a caixa. Como que ia ser o acessório. Que eu achava que... Enfim, o mercado ia gostar disso, daquilo. Mas o que você achou que faltava no mercado? Como é que você viu essa oportunidade? Então, eu não vi essa oportunidade de mercado. Foi muito louco. Foi uma coisa altamente intuitiva. Você não tava conseguindo comprar, não? Foi uma coisa que você queria mesmo. Nada. Eu tava conseguindo comprar. Porque, geralmente, a pessoa pensa assim... Eu vou resolver criar isso porque eu não tava achando no mercado. Não. Por isso que eu falo. Essa história é meio louca. Porque veio um download, pra mim, assim, intuitivo. E eu sou muito mística. Eu gosto desse mundo holístico, espiritual. E, pra mim, veio uma inspiração. Que vinha até, assim, a cor da marca. E como é que é. O que vai vender e tal. E que eu tinha na minha cabeça. E eu fui lá e fiz. Em quatro meses, eu fiz. Eu comprei embalagem que eu nunca tinha comprado. Mas você teve que pesquisar. Contratar a equipe. Equipe, assim, era eu e mais duas pessoas. Essa era a minha equipe. Gente, quando você quer fazer, você faz. Não, e eu não tinha dinheiro. Imagina, eu ia falar assim... Não, peraí. Eu vou investir isso aqui, numa empresa. Não, você não ia tirar dinheiro de uma coisa que você tava ganhando, ainda com uma segunda filha. Na pandemia. Na pandemia, que você tem uma perspectiva menor. Não podia arriscar. Não podia arriscar. Aí eu arrisquei dos meus investimentos. Ó, público. Não, mas é verdade. Eu tinha meus investimentos ali e falei, ah, eu vou pegar uma parte muito pequena disso e eu vou investir. Você colocou na sua cabeça. Quanto que eu vou colocar, você se programou e fez. Isso. Mas assim, eu fiz um número na minha cabeça também, tá? Você inventou, tá bom. Não fiz business plan. Ai, mas... Não faz o que eu... Tá, enfim. Não fiz. Tá. Não fiz business plan na hora. Mas também ninguém vetou sua criatividade. Seu marido também não vetou sua criatividade. Não. Porque ele podia ter falado, não, para, não vai gastar dinheiro com isso, não vai fazer. Ele deixou. É, mas... Deixou fluir. Deixou fluir, porque ninguém ia me parar naquela hora, entendeu? Não ia. Eu ia falar, tá, então vai, né? Tá tão afim, então faz. E aí eu falei, bom, se der errado, esse valor que eu tô investindo não é tudo que eu tenho. Sim. Então tudo bem, porque a gente tem que contar com o fracasso que pode dar errado. Mas eu vou fazer. E aí eu fiz. Eu nunca tinha lidado com semi-joia na minha vida. Eu não sabia dizer o banho de ouro, os milésimos, a pedra, a cravação. Eu nunca tinha. Você foi aprender tudo isso? Eu fui aprender tudo isso e aprendi rapidinho, porque eu amei esse universo. Aí implorava para os fornecedores me atenderem, porque quem é você, o CNPJ Novo... E quem é você e eles compram pouco, né? Que eles devem vender em quantidade. Pouco, tipo... Ah, vamos ver. Ah, CNPJ Novo, empreender no Brasil é difícil, porque você não tem histórico. Como é que você começa a empreender? E CNPJ Novo você tem que pagar tudo à vista, né? Eles não parcelam CNPJ... Uma dica, não parcelam CNPJ Novo porque não te conhecem ainda no mercado. Lógico, você não tem crédito. Então você não tem prazo de pagamento, nada. Então foi assim, uma loucura. Um desafio para o empreendedor. E foi fluindo, como eu disse, era eu e mais duas pessoas. E quem desenhava? Como que acontece esse processo? A gente ia no fornecedor e o fornecedor falava, olha, eu tenho esse colar lindo aqui que eu posso mudar. Ah, você pode colocar uma pedrinha assim, uma cor assim, uma cor assada e fazer essa sequência? Posso? Ah, então tá bom. Não tinha desenho. Ah, tá bom. Então você falava em cima do que você gostava, do seu gosto. Exato. Porque eu não tinha quantidade pra comprar o meu do zero que eu faço hoje com ficha técnica, desenho, equipe de estilo e tudo mais. Você vê que é isso. Você pode empreender com um filho pequeno, ter uma secretividade, deixar feliz. Tem que estar aberto pra isso. Tem que estar aberto. E assim, tem que estar aberto e enfrentar os perrengues. Porque não é uma coisa fácil. Conta um perrengue. Não, o meu perrengue é o seguinte, aí fiz a micha e ia chamar Mística. Mística, tá. A marca. Aí eu cheguei pro Renato, meu marido, ele falou, não, Mística não. Pô, Mística, esse nome não é bom. Aí eu falei, por quê? Já tá tudo na minha cabeça aqui, já tinha o logo. Logo Mística. Ele falou, putz, porque Mística é assim, legal você ser Mística, mas quem não for Místico vai comprar sua marca? Ele falou, você vai nichar muito, você tem que entender que, né, ele é ótimo de marketing, ótimo. E aí ele batizou o Mística, ele falou, e Mística? Aí eu falei, aonde que ele saiu o Mística? Sei lá, ó, a gente tava muito, tinha um negócio lá na gente, assim, intuitivo. Aí Mística, aí fui lá pra ver nome, daí você tem que ir no INPI, você tem que ver o registro, todo esse processo, porque quase nenhum nome nessa vida tá disponível mais, Sim. E aí rolou Mística. Daí beleza, eu tava grávida da Olivia, minha segunda filha, fiz o shooting da minha marca. Com base em quê? Nenhuma. Contratei uma modelo maravilhosa, fiz lá, coloquei, fiz lá o styling e tal, chamei pessoas que eu já trabalhava, mas assim, tudo muito, né, muito assim, na ponta do lápis, porque, como eu disse, eu não tinha investimentos. E você falou, vou divulgar nas redes, vou usar a minha rede pra divulgar, então um negócio impulsionaria o outro. Exatamente. E a distribuição ia vir da venda da internet. Da internet. Ótimo. Eu tava de nove meses, tem uma foto minha assim, ó, com uma barriga deste tamanho. A minha filha nasceu quatro dias depois dessas fotos. Jura fazer agachamento, assim, sabe? Ainda pra estimular o parto. Não, gente, eu tava muito louca na época, assim, olha e fala, nossa. Aí ela nasceu, dois meses depois eu lancei a marca. E aí o perrengue era, eu ia com a minha bomba de leite, eu tirava leite no escritório, eu mandava leite pra ela, porque o escritório era pertinho da minha casa, e ela mamava o leite, porque eu queria dar o meu leite pra ela. Lógico. Na minha primeira filha eu não tinha conseguido, aí na segunda eu conseguia amamentá-la exclusivo um tempo. Mas pra isso eu tinha que ir, eu tinha que ir pro escritório pra ver coisas, né, pra embalar a caixa, faltava embalagem e tudo mais. Porque de início já deu certo? Já deu certo de início. Aí foi muito legal. Aí a corrida foi grande. Aí você não parou, aí ela nasceu e aí você continuou. Não parou, exatamente. Aí eu tirava leite, eu mandava, às vezes eu levava ela, a mamãe tava assim lá, fazendo o pedido, perrengues, mas eu tava muito feliz, sabe? Assim, não era uma coisa... Gente, em quatro meses. Dois meses ela tinha. Mas em quatro meses você conseguiu empreender, entre começar, ter ideia, enfim, e decidir executar. Sim. E óbvio, gente, óbvio que eu tenho o privilégio, tenho rede de apoio, que eu tenho apoio não só de quem me ajuda, mas, né, do meu marido que compartilha a criação das minhas filhas e tudo. Mas mesmo assim, para uma mãe no puerpério, com hormônios e tal e amamentação, era muito corrido. Você sentiu o preconceito das outras mulheres que você tava empreendendo e deixando sua filha nesse momento? Ou teu marido, em algum momento, apesar dele ser supra seu parceiro, você sentiu que você poderia estar desapontando no seu papel de mãe? Não, meu marido... Maravilhoso. A gente nunca teve um problema do tipo... Porque é difícil você ser sócio, né? É. Nunca, nunca. Porque a gente é muito apegado aos filhos, eu e ele, assim. Deu qualquer cinco minutos, a gente tá junto e gosta, sabe? Então, se eu tava fazendo aquilo, aquilo também tava me fazendo feliz. Agora, de outras mulheres, sim. Porque as mulheres têm um pouco de preconceito, né? Assim, no sentido, quem tá dedicado exclusivamente à maternidade e quem não tá, eu sinto, às vezes, rola essa cobrança. Do tipo, por que você tá fazendo isso agora? Ou por que você tá abrindo mão de ter filho agora pra trabalhar tanto? Então, as pessoas cobram muito. É, nossa, várias vezes me mandavam... Com quem que a sua filha tá? Eu falei, gente, sozinha, ela tá lá. Ela pega a mamadeira, com dois meses ela toma, tá tudo certo. Você respondia com humor. Sim, né? Porque falava, gente, calma aí, ela tem um pai. Vocês estão esquecendo que ela tem um pai. Eu tenho ajuda e eu posso ser uma mulher que escolhe isso. É um privilégio você escolher? É. Mas eu também tenho a liberdade de escolher como é que eu faço a minha maternidade, né? Eu acho que isso é muito importante a gente colocar. Você tem a liberdade de fazer sua maternidade, eu tenho a liberdade de fazer a minha. Ah, eu só quero ser mãe. Ótimo. Tá ótimo. Você pode, né? Porque também tem isso. Você pode, posso, eu dei um jeito. Ou posso, eu tô tranquila. Legal. Eu não podia e nem queria. Pra mim, essa é a realidade que eu me coloco. Eu gosto de ser independente financeiramente. Eu sou. Isso me traz uma felicidade imensa de realização. Não é o dinheiro, mas é a realização. E eu não quero parar de ser independente financeiramente. Para eu ser independente financeiramente, eu preciso trabalhar. É uma conta simples. Então, sim, eu faço todas essas minhas dinásticas. Você tem que fazer concessões. Exatamente. É. E como tudo na vida. Tudo na vida. Bom, conversando aqui com você, você é uma mulher super interessante. Você tem uma história, você tem uma luz, uma luz própria, um brilho. Você deu certo nas coisas que você colocou à mão. E aí você escreve um livro. Você escreveu no passado sobre isso. E eu falo muito que pra pessoa se relacionar, ela tem que ser interessante. E pra ser interessante, a pessoa tem que se amar. Porque pra você se conectar com as pessoas, você precisa sair da sua zona de conforto. Se você tivesse parado no primeiro momento, no primeiro desafio, a primeira pessoa falou assim pra você, ah, é uma blogueira. Parou, nunca mais falou. Você não estaria construindo tudo o que você construiu. Isso aí. E sendo uma voz e podendo ser uma influência pras pessoas positiva. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho do amor próprio que você colocou num livro. É, a minha história de amor próprio demorou pra eu gostar de mim, Marta. Tipo assim, hoje eu gosto muito de mim. Mas eu não gostava de mim antes. Porque na infância, eu já era uma criança muito crítica comigo mesma. E eu não sei, isso vem da minha personalidade. Eu sou capricorniana, talvez. Pode ser. Mas eu tinha irmãs que uma ia muito bem na ginástica olímpica, a outra, nossa, era muito aculturada, né? Gostava muito de música, disso, daquilo. E eu gostava de moda na época. E eu venho de uma família onde a minha mãe é psicóloga, ela era professora, super intelectual, mestrado, doutorado, tal, nananã. O meu pai é um empresário, um cara que sempre ralou muito desde muito cedo. Pra eles, o trabalho tinha um valor imenso. E trabalhar com moda, aonde que tava isso, né? Gostar de moda e tal. Então, desde muito cedo na minha família, sem querer, porque eu tenho uma família maravilhosa, eu era um pouco estereotipada como, ah, a amiga gosta de moda. Não sei se ela vai fazer muita coisa. Sim. Sabe? Sabe aquela... Ela gosta de moda, é. É, tá. Ela gosta de ver desfile. Hoje, é assim, o mundo da moda, ele te dá muitas possibilidades. Mas eu entendo que numa geração anterior à nossa, aquilo era um pouco, né? Enfim, ou você era médico, ou engenheiro, ou isso. Total. E a minha autoestima, ela já ficou meio abalada ali, naquele momento, porque eu me sentia menos. Eu falava, nossa, as minhas irmãs são maravilhosas, e eu, e eu, né? O que eu vou fazer, gente, da minha vida? E aí, eu entrei na escola, e eu tive um momento escolar da minha vida complicado, que eu sofri bullying, não tinha esse nome na época. Mas eu sofri bastante, uns dois anos, e eu tive que sair da escola. E eram atributos físicos, porque o meu nariz não era assim, eu fiz plástica. Eram atributos físicos, era uma coisa de ser burra, sabe? Porque, ah, porque gosta de moda, burra. Era uma escola que era super politizada, então, assim, eu gostar de moda, gostar de ver um desfile, era um horror aquilo. Então, alguns reforços na minha vida foram feitos ali na minha autoestima. Gente, que maravilhosa você conseguir transformar tudo isso. Você trabalha com a sua imagem, você é linda, maravilhosa. Eu quero ver essas pessoas do bullying vendo seus cartazes por aí. Alguém me escreveu isso. Imagina só do bullying vendo você lá, toda hora. Mas aí, eu sofri muito nessa época, muito. Eu entrei numa depressão e tal. Sem saber que era depressão, né? Porque nova você não sabe o que é isso. Sem saber, eu vivia triste, né? Ia pra escola triste, eu voltava triste, eu não queria almoçar. Aí a minha mãe, psicóloga maravilhosa, me viu naquela situação. Eu lembro que ela sentou na minha cama naquele dia e falou, ó, vou te mudar de escola. Chega. Porque ela viu que tava acabando comigo. Eu mudei de escola. Eu fui pra uma escola maravilhosa, que quando eu cheguei, pensa, de uma escola que eu era burra, feia, né? Eu cheguei nessa escola e era, gente, a Cristina Aguilera chegou. E eu falei assim, gente, estão falando comigo? Gostam de mim? Me acham legal? E aí, me acharam muito legal nessa escola. Muito legal. Não sei porquê, mas eu fiz muitos amigos e a minha vida social começou a desabrochar e eu comecei a resgatar algo que tava ultra adormecido na minha vida, que era gostar de mim, né? Porque imagina, naquela idade, 14 anos, gente, não adianta. Tudo que seus colegas de 14 anos te falam gruda. Gruda na sua cabeça. E nunca mais sai. Olha, é um trabalho pra sair. Então, alguém fala, nossa, você é muito legal. Aí, não, 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 não. Sabe? A primeira reação é tipo, não, não sou, não, não é, tal. E aí, eu fui buscar na terapia, né? Minha mãe, como eu falei, ela é psicóloga, ela me colocou na terapia. Então, tive uma chance muito legal na vida de me autoconhecer, de desabafar com alguém ali, como eu me sentia e tudo. E eu fui curando essas coisas dentro de mim. E você sabe que aparecer publicamente foi a minha cura. Porque eu falei, bom, eu vou aparecer. E se não gostarem de mim, não gostaram. Só que eu já vinha de um episódio, né? Onde não tinham gostado. Então, era... E quando você aparece, você tem muitas críticas. Você tem que lidar com críticas de novo. Quer dizer que você realmente se curou. Fui lá, né? É. Meio com medo, sabe? Vou. E aí, eu comecei a fazer. E eu comecei a ficar muito resiliente quanto às críticas também. A entender que, tá bom, o que o outro fala é aquela famosa frase. Diz mais sobre ele do que de mim, né? Eu não tô fazendo mal a ninguém. Eu não tô falando alguma coisa pra alguém. Eu tô sendo eu. E se você não gosta, ok. Tá tudo bem. Você não precisa escrever. Eu não gosto. Isso. Conta pra sua amiga que você não gosta. Não precisa me contar. E eu fui desabrochando nessa vida. Eu fui conquistando minha autoestima. Até que eu tive a oportunidade de escrever esse livro. Esse livro eu escrevi depois de um fracasso que eu tive na TV. Porque eu queria ser apresentadora de TV na época. Eu gostava de fazer vídeo na internet. E eu falava, ah, então eu quero apresentar. Eu tenho várias histórias de cara de pau. De pedir pras pessoas. Isso é o máximo. Conta uma. Tipo, o Faustão. Ele tava lá no Shopping JK. Gente, maravilhosa. Ela queria pedir pro Faustão. Eu adoro. Ela pensava grande. Ele tava almoçando do meu lado. Daí eu, mãe. O Faustão. Ela, aham. Tipo, a minha mãe é assim. Pelo amor de Deus. Aí eu, mãe. Se eu falar com ele. Ela, olha. Enfim. Aquela coisa. Vou barrar. Deixa ela, né? Essa aí tem coragem. Vai. Oi, Faustão. Tudo bom? Meu nome é Mica. Ele, tipo, oi. Tudo bem? Eu, ah, eu queria saber se você podia me dar uma chance no seu programa. Eu adoro apresentar. Eu posso ser repórter. Fazer qualquer coisa. Aí ele, que bom. O Jaime Praça tá aqui. Ele é o diretor da Globo do meu programa. Acho que é com ele que você tem que falar. Oi, tudo bem? E tal. O cara assim, gente. Oi, que é você? Mandei meu material pro Jaime Praça. Aí ele falou, não, muito obrigada. Não é o que a gente tá procurando. Aí eu falei, tá bom. Tudo bem. Vou continuar? Porque eu não sei o que acontece. Essas porradas, elas... Mas isso é legal. É. Porque as pessoas levam uma porrada e para. Você não. Eu não vou parar não, gente. Gente, Jaime Praça, legal, te adoro. Mas, poxa, talvez não seja você que decida a minha vida. Exato. Eu vou com outra pessoa. Não fui pra Globo, mas posso ir pra outros lugares. E aí eu escrevi um programa que se chamava SOS Pé na Bunda. E a Warner comprou esse programa. Era um programa que eu tinha roteirizado e tal. Eu falava de relacionamentos. E eu fiz esse programa, apresentei esse programa e foi ao ar. Só que ele foi um flop. Ele foi mal, ruim. Não renovou a temporada e tal. Foi um fracasso. E um dia eu reuni 30 pessoas na minha casa pra assistir o SOS Pé na Bunda. Ele não passou na TV. Fiz jantar, bufê. Mentira. Juro. As pessoas tomando um vinho, uma cerveja. Eu, gente, agora... O que aconteceu? Passou um desenho animado no lugar. E eu, ah, tá... Aí o que eu tinha postado no Instagram? Eu tive que... Lembra aquele meme? Giovana, o forno? Sim. Aí eu peguei um micro-ondas, coloquei assim e falei, ai, gente, o forninho caiu, né? Não passou o meu programa. Então, obviamente, a rasa destruída por dentro. Mas o quê? Falando bom? O que eu posso fazer? Acontece, né? Ele passou outras vezes. Passou a temporada toda. Mas não nesse dia do seu jantar, gente? Não. Do meu jantar não passou. Não passou? Não. Nunca vou esquecer. E aí? E o livro? Aí foi um fracasso. Só que a diretora dessa editora, que era a Bem Virar, viu o meu programa e gostou de mim. E falou assim, oi, Mica, tudo bem? E tal, vi você, não é só esse pé na bunda, achei genial. Vamos fazer um livro? Escrever um livro? Deu, ah, não, imagina. Aí, de novo, ó, o passado. Aquele passado. Não, eu sou burra, não posso escrever livro. Eu não sou capaz, entendeu? Eu não sou dessa pessoa intelectual. Eu não sou dessa turma. A minha cabeça, ela sempre fala isso pra mim. Aí eu corto. A turma que escreve o livro. É. A turma que escreve o livro é minha irmã, minha outra irmã, minha mãe. Não sou eu. Eu não vou escrever. Eu não tenho essa capacidade. E aí ela foi super incrível. Falou, tem sim. Vamos escrever, tal. Escrevi, entrou nos mais vendidos do Brasil várias vezes. Foi um best-seller. Foi incrível. Depois desse, eu escrevi uma ficção. Ficção, hein, gente? Pra quem se achava burra, parabéns. E meu psicólogo ficou orgulhoso. E depois eu escrevi o Manual do Amor Próprio. E qual que é a sua principal dica, ou três dicas, o que você acha, assim, importante no Manual do Amor Próprio? Não desista, né? Não desista de encontrar o seu amor próprio. Porque ele tá ali em algum lugar. Ele existe. E tem momentos que você vai desacreditar. Não é assim. Ah, eu conquistei meu amor próprio, agora nada me abala. Não é isso. Não é. Mas você aprende a lidar com essas vozes na cabeça, às vezes, que ficam, sabe? No meu caso. Ah, não tem capacidade, hein? Ih, cuidado, é burra. Ih, não sei o quê. Então, eu administro essas vozes hoje, porque eu me conheço, porque eu confio em mim. E quando eu não confio também, eu vou atrás de confiar, eu dou um jeito. E não quer dizer você também não se consultar com ninguém. Por exemplo, você perguntou, você tinha certeza da marca que você queria criar, mas você foi consultar o nome, né? Pra dar uma testada. Exato. E o seu marido falou, olha, esse não é esse. Não quer dizer que você se feche e fica assim, não, não vou escutar ninguém, porque todo mundo vai me criticar. É. Não é 880, tem uma zona cinza aí no meio que você pode ir. Exato. E eu acho que, às vezes, as críticas são importantes. Muito. Desde que elas sejam construtivas. Exato. O famoso feedback. O feedback é bom. O feedback é bom. Pô, cresce muito a gente, né? Você tem que estar aberto pra ouvir. Também, se você é uma pessoa fechada pra feedback, porque você é traumatizado, as pessoas não te falam mais. E aí, você vive dentro de uma bolha, onde você só fala com quem gosta de você, e aí você não consegue crescer. Exatamente. Esse é o meu medo, às vezes, sabia? E se desenvolver, é. Tipo, me critica, vai, sabe? Eu falo, o que eu tô indo mal? O que pode melhorar? O que pode melhorar? O que você acha que não tá legal? O meu pai, que ele é meu sócio, ele me dá altos feedbacks. Ele dá? E é muito bom. É muito legal você conseguir trabalhar com a família assim, porque é difícil. Muito legal. Muito difícil. Muito legal. Mas, putz, tá sendo uma experiência e tanto. E meu pai é Ares, né, gente? Assim. Qual que é a característica de Ares que a minha lua conta? Nunca consigo entender Ares. Ares é o primeiro signo do Zodíaco. Ele é, tipo, explosivo. Ele vai, ele acontece, ele faz. Mas ele tem um pouco de sericídios, né? Ah, então, sarjetário com Ares, eu sou bem assim. Menina, ninguém pode te perguntar o feedback. Seu feedback é honesto, né? É honesto. Bem transparente. É bem verdadeiro. E aí, eu tô indo bem? Não. Ah, não. Tá. Entendi. Mas ele é esse cara que... Mas é importante pra você crescer. Muito. Porque ele é uma pessoa que me fala a verdade. Isso que é bom. Então, você trabalhar com família, que às vezes eu falo, ah, networking, a família pode. No teu caso, não, porque é uma família construtiva. É. Que, então, é um sócio construtivo. Nem como família, é um sócio que você pode confiar. E que te traz feedback construtivo e que você continua crescendo. Exatamente. Eu adoro. Eu aprendi a gostar de feedback. Porque dá um medinho, né? Ah, dá. Não dá? Dá. Quando alguém fala, ah, eu vou te dar um feedback. Aí você fala... E pode ser depois? Não dá, não. Agora não. Depois do carnaval. Exato. E eu não sei como é que a pessoa vai te dar um feedback também. Tem jeitos e jeitos. Tem gente que tem a arte do feedback. Tem. Outro assunto, hein? Um assunto. Pra explorar. E tem gente que não sabe dar feedback. É. Você hoje tem quantos funcionários colaboradores? A gente tem mais de 70. Como é que é a tua relação com eles, com o seu time? Tua relação de liderança? Porque liderança é uma coisa que ninguém te ensina. É que nem conexão é a arte de se relacionar. Você teve a sua ideia, a sua caixinha, a sua bijuteria, a semi-joia maravilhosa e tal. Aí um dia você tem que liderar pessoas. Pessoas com as suas características, com os seus medos, com as suas angústias, com as suas ambições. Então, como é que foi Mika líder? Putz, você sabe que a coisa mais difícil, você não acha? Eu acho. Liderar, pra mim, é o maior desafio da minha vida. É muito difícil. E todo mundo que eu falo, que trabalha, né? Empresa, mundo corporativo, fala, nossa, liderar. Porque a planilha, o resultado, o produto mesmo, a criação, ela é mais fácil de você conduzir. As pessoas, elas têm dias, elas têm fases, né? Então, você também tem seus dias, você também tem suas dúvidas. Eu sempre falo isso. Eu trabalho com pessoas que sabem muito mais que eu. Porque eu formei uma equipe junto com o Newton, que é meu sócio e meu pai. O Renato, ele fica bem distante. Ele é um sócio estratégico e tal. Mas eu e o Newton, meu pai, a gente trabalha muito juntos. E vieram pessoas com ele incríveis que trabalharam com ele. Meu pai trabalhou muitos anos no mercado de varejo, 40 anos, pra ser mais específica. E vieram pessoas incríveis com ele. E essas pessoas sabem muito mais do que eu. E eu tive que aprender a perguntar o que eu não sei, sem ter problema em perguntar. Sem achar que isso te diminui como chefe. Exato. Às vezes eu sou líder desse grupo, às vezes eu trabalho em conjunto com essa pessoa, mas eu digo, eu estou sempre cercada de pessoas que sabem muito. Pode ser muito legal, mas também você vai entendendo que você sabe pouco e que você precisa aprender muita coisa desse mundo corporativo e tal. E eu acho que você tem que confiar em você, em quem você é, confiar nos seus valores, pra você gerir as pessoas. E pra elas te respeitarem, respeitarem sua autoridade. Eu acho que exemplo é uma coisa super importante. Muito. Você tem exemplos. Eu vi você voltando cedo em janeiro. É, eu gostei. Eu estou dando um exemplo, eu estou aqui. Estou aqui, dia 2 de janeiro. Porque eu acho que o exemplo, eu contratei pessoas incríveis no meu time, porque eu preciso dessas pessoas, porque isso me permite crescer e construir mais coisas. E está bem profissionalmente. Exato. Mas, essas pessoas precisam respeitar também a nossa autoridade sobre algumas tomadas de decisão. Exato. E eu ainda venho... É um desafio por dois lados. Muito. E, Marta, eu venho de um mundo onde eu sou. Influenciadora e empresária. Então, existe, Mika, Instagram, publicidade, com humor. E existe eu... Sério, é diferente. Escritório. Isso. P da vida, muitas vezes. Muitas vezes. Chateada, não é mesmo? Um pouco insatisfeita. Então, difícil também, às vezes, você frustrar o outro. Porque, às vezes, o outro, ele te vê, muitas vezes, bem ali e tal. E, no dia a dia, você não vai ver isso toda hora. É normal. Você enfrenta dificuldades, desafios. Então, isso também, para mim, foi difícil. Eu entender que eu posso ser várias pessoas ali. E que, às vezes, eu posso frustrar alguém. Que eu achei que a Mika era super legal, bem humorada todos os dias. É, não, não vai acontecer. Algumas questões, não. Não. Isso é um outro lado meu, como empresária. Que, como influenciadora, normalmente, não acontece. É mais autoastral, assim. No mundo corporativo, ele é mais sério. Sim, é uma outra coisa. Uma é uma profissão, outra é outra profissão. Então, acho que, assim, liderar com a minha seriedade foi um desafio. Porque, quando eu comecei, as pessoas esperavam de mim o que elas assistiam. É, vamos debater, assim, falar de signos e do amor. Exato. Do parabunda, vamos falar nisso. Exatamente. A gente não vai falar disso agora. Exato. Então, isso foi desafiador. Mas, continua sendo sempre. Eu acho que fazer a cultura da empresa é algo... A cultura da empresa é importante, né? Muito importante. Que são os seus valores. E eu escutei uma frase muito boa. A cultura da empresa se faz, primeiro, com os outros, com todo mundo, né? Não é com ou o dono, ou o CEO, ou aquela pessoa. Na verdade, a cultura você vê quando você olha para o seu time. Quando você olha para todas as pessoas. Porque elas absorveram aqueles valores da maneira que elas entenderam. E é ali que você está colocando a cultura. Então, eu escutei uma frase muito boa que é... Você sabe a cultura da empresa quando uma pessoa nova chega e pergunta para alguém... O que eu não posso fazer aqui? Essa é a cultura da empresa. Essa resposta é a cultura. Ó, você não pode passar por cima de ninguém. Você não pode fazer fofoca. Você tem que ser sério. Pronto. Essas são os valores que você colocou. Porque muitas vezes você pode falar de cultura, né? Ah, essa empresa... Mas se você não executa... Exatamente. Não adianta. As pessoas perguntam para mim aqui... Por que eu estou há tanto tempo no mesmo lugar? Porque eu consegui empreender dentro do meu trabalho. E o seu trabalho deixou isso, né? Me permitiu. Então, é verdade. Essa é uma cultura. Você consegue empreender. É isso aí. E o que ganha é lei do argumento. Então, essa é uma cultura. Porque eu fiz e eu testei. Então, é uma coisa que eu tenho convicção, assim, para falar. Mas é isso. É o que a pessoa responde. É o que a pessoa responde, né? Você chega para o seu time. Gente, o que não pode fazer aqui que você vai embora? Ou que você não vai caber nessa corporação? Isso, isso é a cultura. Se acomodar. Já tem uma. Se acomodar é uma coisa que não funciona aqui. Pronto. Exatamente. Não funciona mesmo. Que eu bem sei. E é um mercado. O mercado financeiro é uma coisa que as pessoas têm tanta curiosidade. Porque é sempre... Ele é meio emblemático no seguinte, né? Ele é estressante. Ele é predominantemente masculino ainda. E ele é pesado. Mas ele tem outros lados diferentes. Ele pode ser maravilhoso. Exatamente. Você pode transformar. Tudo depende da sua capacidade também de conseguir enxergar essas oportunidades. Exato. E você ter um ambiente aberto para as oportunidades. Exato. Como é que a gente diria que a gente estaria num estúdio fazendo um podcast de conexão à arte de se relacionar dentro de um banco? Exato. Assim, completamente fora da caixa. Isso é muito legal. Isso assim, com uma pessoa que é, vamos lá, blogueira, influenciadora de moda, escritora. Isso aí. E empresária, empreendedora. E você começou esse assunto da arte de se relacionar? Vendo um monte de gafe. No seu Instagram? Aham. Vendo gafes aqui dentro. Mas olha que legal. O conteúdo do seu Instagram, ele virou um conteúdo para dentro de onde você trabalha. Gente, isso para mim é o futuro presente, sabe? É assim, se as empresas não olharem para os seus colaboradores, as pessoas que estão ali e não sugarem esses talentos e transformarem isso em algo interessante, as pessoas vão embora. É. Porque hoje você quer ter um propósito. É verdade. Eu sei que essa palavra está abatida. Essa palavra, isso, mas não tem outra. É propósito. Realmente é isso. Empoderamento, propósito. Mas o propósito ali no seu dia, ele tem que existir. Eu estava falando com o CEO da Dengo, o Estevam, que ele é maravilhoso. Eu adoro essa marca. Eu adoro a Dengo, gente. Incrível. É uma marca que você criou em pouco tempo, né? Quer dizer, eu pelo menos só vi depois. Eu descobri aquelas barras gigantes e foi a que eu descobri. E ele é um cara que fala muito de propósito na empresa e que realmente acontece ali, sabe? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Mas é isso que eu sinto também. Eu sinto que os meus colaboradores, eles têm que estar felizes, realizar seus sonhos, eles têm que crescer. Chega dessa liderança que... Peraí, gente. Eu me dou bem e vocês trabalham pra mim. Isso é antigo. Hoje as pessoas trabalham na horizontalização do trabalho. Você escuta uma pessoa do teu time que tem muito menos experiência que você. Às vezes surge uma ideia muito boa. Muito. E aí você fala, pô, legal, gostei. E essa pessoa vai falar, pô, legal, minha chefe me escuta. Ela materializa às vezes minhas ideias. Eu posso ter ideias nesse lugar. Com certeza. Eu posso pensar, isso pra mim é uma arte de se relacionar dentro de onde você trabalha, né? De você não ter tanto... Você tem o seu lugar de liderança, ele é preciso pra você ter uma ordem ali, mas é muito legal as pessoas poderem crescer junto. E sabe que eu li um livro que eu tava com uma dificuldade em fazer gestão depois da pandemia e tal, da Brené Brown, Dare to Lead. A minha irmã ama ela. Eu amo ela. E aí eu tava escutando um videocast, assim, não sei o que, e eu escutei e ela falando muito sobre você envolver o seu time nos desafios. Então às vezes eu queria salvar a pátria do time e eu falava, eu preciso fazer tal tarefa. E eu achava que era mais... Até eu explicar tudo porque que eu precisava fazer, entregar tal tarefa, a tarefa chegava a médio, a pessoa saia pra almoçar, aí eu ficava muito brava. Tipo, como assim? Aí eu comecei a explicar, gente, essa tarefa é pra gente chegar em tal lugar. Não contar só um ponto. Falar, ó, eu quero chegar ali. Então a gente precisa de tal tarefa nesse horário, porque vai ter uma apresentação no comitê e vai estar tal sócio, é legal e tem que... Cara, eu comecei a envolvê-los no... Aí, naturalmente, como eles estão envolvidos no todo, eles passam... Aí, naturalmente, a pessoa não almoça naquele momento, vai mais tarde, quer te entregar com o perfeito. Aí você fala, pô, mas não me entrega só quando eu peço. Não, porque se ela não tá envolvida... Exato. Ela não se entrega de calma. Ela não sabe, né? Ela não conhece. Então você ter essa troca é grande e foi um processo. Cada vez eu fui aprendendo, assim, como é que eu envolvo o time, até onde eu conto, o que fica... E daí também, assim, não pode abrir, né? Chorar, desabar, senão você desmotiva o time. É assim, o equilíbrio da vulnerabilidade, mas envolvendo o time. Foi muito legal nesse livro. Isso, e é legal essa... Porque a liderança hoje, se você pensar, tem vários líderes, né? Vários. Tem líderes mais vulneráveis, tem líderes menos e tal. Mas eu acho que é isso que você falou. Você envolver as pessoas e dar importância, a devida importância pra cada um que tá ali, porque é muito importante, né? Se você tirar todo o seu time, você vai falar, gente, não vou conseguir executar tudo, não vou conseguir. E entender que eles são muito importantes. Então, assim, na Missha, principalmente, que eu atuo, Open Air e tudo, eu realmente, eu sou muito grata ao meu time. Porque, sem eles, eu não consigo fazer, né? Aquilo não roda. Eles fazem parte de todo o processo. Talvez esse seja o meu tipo de liderança ali. É muito de igual pra igual. Não tem essa coisa assim, de igual pra igual, que eu digo, a minha ideia não é melhor que a sua. Eu posso escutar. Ah, eu tenho uma ideia. Beleza, qual que é a sua ideia? A gente acabou de colocar em prática o evento que eu te falei que vai acontecer, que veio da ideia do marketing. Do marketing. E é um evento maravilhoso que vai acontecer. E eu falo, que incrível que uma equipe pensou sozinha, né? Sobre um assunto super importante pra gente, que vai gerar muito valor pra marca, que vai gerar conteúdo, que tem um line-up incrível. E veio dali, não precisou o sócio, ou o dono, ou isso, falar. Isso é incrível. Você dá liberdade pras pessoas criarem, né? Pra elas evoluírem. Então, elas sentem também, e que é verdade, que elas estão realizando os seus sonhos ali naquela empresa. Isso, pra mim, é muito importante. Muito, porque daí as pessoas, elas se sentem cativadas por aquilo, e elas querem entregar mais e mais e mais. Exato. Não só fazer, ah, chegar a tal horário, embora a tal horário. Elas se sentem parte. Parte. É. Tipo, ah, eu tive uma ideia. Olha a minha ideia ali. Olha a minha ideia ali. Isso é muito legal. E também esse pensamento. Talvez, se eu estivesse na minha casa, assim, estar aqui, eu ia ter essa ideia, e a gente não ia ter executado dessa maneira. Então, ter esse valor, Marta. Porque eu acho que hoje tem muita essa coisa. Saia do CLT e venha para a vida sem CLT. Como se fosse fácil, né? E não é assim. Essa não é a realidade. Existem características das pessoas para empreender. Características para você trabalhar numa corporação. Ninguém é igual, né? Então, você não pode falar assim, gente, todo mundo sai do CLT e vai... Eu não concordo. Sim. E também não concordo com essas fórmulas milagrosas que, né? As pessoas ganham rios de dinheiro e dá tudo certo em três meses. Você fala, poxa, eu estou há dez anos aqui e não aconteceu para mim. Então, eu acho perigoso, sabe? Também acho. A gente precisa entender que um lugar corporativo, ele pode ser muito positivo. Depende da liderança e de como aquela empresa se comporta. Como que ela pensa. Quais são os valores dela. Aperta para você transformar, para você impactar dentro da empresa, com certeza. Bom, para a gente finalizar, que eu podia ficar aqui horas... Não, eu quero continuar. Amei, gente. A gente falar com... Todo mundo diz que é assim, você tem uma conexão para você chegar em qualquer pessoa no mundo. Uma ou duas, vai. É verdade. Uma ou duas, você consegue se conectar com qualquer pessoa. Principalmente com uma rede tão ativa como a sua, mas a gente consegue, com uma ou duas pessoas, chegar em qualquer pessoa. E o máximo que pode acontecer é você levar um não de volta. Tipo, você com o Faustão foi maravilhoso. Faustão. Beijo. Se você pudesse escolher uma pessoa para você almoçar, quem seria? Você tem esse nome? Sério? No mundo. No mundo. A Michelle Obama. Ou ela é de Jérgio. Mesma da minha. Mentira. É porque ela é maravilhosa. É porque ela é maravilhosa. Você viu o que ela falou sobre o casamento? Não. Não. Gente, ela é maravilhosa. Fala. Eu passei dez anos odiando o meu marido. Aí eu falei... Gente, como assim? Michelle. Ela é minha charada de nome, né? Aí ela falou assim, Pois é, porque quando você tem filho pequeno, sabe? É um perrengue. Você casa, tá tudo lindo e maravilhoso. Aí você tem filho, aí um acha que um tem que comer uma coisa, aí o outro acha que não sei o quê. E você odeia seu marido durante uns dez anos. Eu, pelo menos, odiei. E eu achei maravilhoso. Porque ela humaniza tudo. Tudo. Ela tem o dom da palavra de todo mundo conseguir se relacionar com ela de alguma maneira. Sabe? Se encontrar ali. Eu, meu marido, não tô te odiando, amor. Não, Zé. Não aconteceu isso. Mas assim, olha que incrível uma mulher... Ela poder falar. Poxa, ela é casada com o Obama. Ela é Michelle Obama. Casada com o Obama, gente. Sério. O que vocês estão falando sobre o casamento de vocês? Que incrível, né? Que incrível ela humanizar isso. E eu adoro líderes que humanizam as coisas. Que falam a real, sabe? Sem forçar. Porque tem essa coisa, né? Deixa eu falar tudo e tal. Não é isso. Mas você ser humano ali. Você dizer... Tenho minhas fraquezas aqui. Foi difícil ali. Isso aqui não é fácil. Fracassei. Deu errado. É muito importante você falar isso pras pessoas. Sim. Porque hoje você sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Ah, é tão mais fácil pra aquela pessoa, né? Aquela pessoa faz parecer tão fácil. Não é fácil pra ninguém. Não é. No livro dela, ela fala muito sobre toda a ausência dele. Enquanto o presidente, que a pessoa acha que é um glamour ser a mulher do presidente. E a coisa que me impacta, né? Cada uma tem uma percepção. Pra mim, foi ela nunca ser a mulher do Barack Obama. Ela é a Michelle Obama. Ela é a Michelle Obama. E mesmo ela sabendo o papel que ela ocupava, no momento que ela tava ali como primeira dama, e ele super ausente. Porque ele viajava o mundo inteiro. E ela ficava ali, naquela meio que prisão que vive, né? Por causa da segurança e tal. E tentando trazer esse ambiente e causar algum impacto, tendo naquela posição. Tanto que depois ela fez o livro dela. E o livro dela, que é maravilhoso, que sustentou depois a família durante muito tempo e tal. Ela é tudo. Qual é o signo da Michelle Obama? Não sei. A gente tinha que saber. Alguém podia ver. Alguém podia ver. Ela é maravilhosa. Ela é uma mulher muito... Ela é uma mulher... Se você almoçar com ela, você me convida. Pelo amor de Deus. E você também. Tá bom. Então a gente tem esse pacto. Eu acho que eu não ia conseguir. Eu ia ficar meio gaga. Será? Eu ia. Uma vez eu encontrei a Nicole Kidman. Eu tava num evento. Aí ela saiu do elevador. Eu fiquei assim, ó. E ela começou a rir. Porque eu acho que eu fiquei assim... Você não falou nada? Impactada. Não aquele mulherão e tal. E você fala, gente, como assim? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Sabe o que aconteceu quando eu encontrei o Bonovox? Eu me arrependo até hoje. Mentira. Juro no bar do hotel, pós-show, num hotel que eu tava em Nova York. E ele tomando uma cerveja. O que eu podia ter ido? Lá tomar uma cerveja. Sei lá. Fazer qualquer coisa. Você ficou paralisada? Eu fiquei paralisada. Tipo, ai, vou ser cool. Não vou. Ai, nunca mais encontrei. Não pode ser cool. Não pode ser cool. Hoje você falaria... Pra quem? Com qualquer pessoa que você encontrasse. Ai, não sei. É difícil. Pois é, porque eu não quero incomodar a pessoa também. Eu também penso isso, de não ser a mala. Mas também tem certas pessoas que eu não sei se a gente vai encontrar de novo. Não sei. Eu tenho um negócio na minha palestra que eu coloco uma foto do Bill Gates. É. Bem assim. É. Se você encontrasse o Bill Gates, você ia falar alguma coisa? Todo mundo, não, não tem o que falar com o Bill Gates. Você tem que ter o que falar. Mas assim, não é querer ser inteligente e falar um monte de coisa. O que você falaria? Eu falaria com o Bill Gates? Pô, admiro teu negócio, que legal. Que legal, tua ação social, sei lá, qualquer coisa do gênero, entendeu? O que você acha da Apple? Alguma coisa do gênero. Amo. E aí tá frio, né? Tá calor. Porque assim, a gente tem que falar. Eu acho que... Eu entendo a gente ter receio, mas às vezes aquela situação de conexão não vai acontecer de novo. Isso é verdade. Só que a gente tem que observar se a pessoa tá aberta também. A gente tem que respeitar o ambiente da pessoa. Se a pessoa tá com uma cara fechada, claramente não quer falar. Não quer falar. Mas uma dica pra as pessoas conseguirem falar, às vezes, com chefes dos chefes dos chefes, por exemplo. Então, uma pessoa que não tem uma... Uma autoridade, vamos dizer. Uma autoridade no trabalho, mas quer se fazer presente de alguma maneira. Tem um jeito de chegar? Tem, eu acho que é ser ela mesma. Porque se você, essa pessoa, começa a querer mostrar que é inteligente, mostrar que tem um assunto, fica falso. Então, quando eu falo do amor próprio que você escreveu, que é tão importante, se você, quando você é você mesmo, às vezes, uma palavra de eu te admiro, você já vai quebrar o dia da pessoa. A pessoa tá ali tão cansada, tão estressada, a pessoa falar, eu te admiro. Eu, por exemplo, sofro tantas críticas com o negócio de internet, você já passou por isso. E as pessoas, quando alguém fala assim, poxa, você me motivou a sair da cama, continuar meu negócio. Eu fico tão feliz. Então, assim, isso, na verdade, eu acho que é importante. Sem ser chato, assim, pegajoso. Mas uma palavra, você já se conecta com a pessoa, você é de verdade. Sim. Eu acho que é ser verdadeiro. Isso é uma boa dica, porque tem muita gente que tem essa voz, sabe a voz que eu falei da autoestima na cabeça? Tipo assim, não, não, mas essa pessoa é muito inteligente, ela é muito, ela é muito, ela é muito, ela é muito. E eu não sou. E aí, como é que você, né, se faz presente? Porque numa dessas, você pode começar uma relação ali e pode ser muito boa, né? Total. Você vê que eu encontrei recentemente o David Rubenstein, do Carlisle. Cara, tipo, um gênio, tem um programa de TV. Sim. Eu queria falar várias coisas do programa de TV, mais do que qualquer outra coisa. Porque eu acho massa, eu achei ele engraçado, ele tem um amor irônico e tal. Maravilhoso. E eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, eu adoro o seu programa de TV. Eu sei que você ganhou muito dinheiro como empresário, mas eu sou apaixonada pelo seu programa de TV. É a forma como você é irônico. E assim, eu dou muita risada. E aí, a gente se conectou e eu falo com ele e tal, etc. Sério? Quando a gente encontra nos eventos. Mas eu, a primeira vez eu travei, porque ele é meio sisudo. Aí eu não falei nada. Eu falei, ah, não acredito. Só encontrei com ele um ano depois. Eu falei, gente, eu falo. Agora eu vou. Eu vou falar. Vou falar. Eu nem saí, eu falei. Mas você sempre foi extrovertida ou não? Eu sempre fui. Mas quem não é extrovertido pode treinar assuntos. Pode, né? Meu marido é tímido. Eu dou assuntos pra ele treinar. Hoje você vai treinar como um esporte que a pessoa faz. Vamos falar sobre esporte durante 30 minutos. Como tá o esporte assim agora? Quais campeonatos estão passando? Então, se alguém te falar alguma coisa, você tem que saber. Mas é verdade. Quando você tem que saber um pouquinho de tudo, entendeu? Você lê o jornal, você tá informado. Você acaba, você não precisa saber profundamente de tudo. Isso é bom. Mas você tem uma noção geral. Então, de repente, paralisou na minha frente. Tava meio, assim, um monte de gente. O ministro da Ucrânia de Minas e Energia. Uau. Aí eu pensei, gente, eu vou perguntar pra ele como tá a guerra. Quando ele acha que vai acabar. Eu não preciso saber mais que isso. Ele é um ministro que tá lá presente. Deixa ele falar. E essas pessoas te dão conhecimento. É. Na hora eu escutei. Gente, já repetiu o que ele falou várias vezes. Já me deu conhecimento pra várias pautas. É maravilhoso. Mas isso é verdade mesmo. Então, a gente não precisa saber. Vou ensinar o quê pro ministro da Ucrânia? Exato. Você vai lá dar uma palestra pra ele? Não vai. Não. E ele me trouxe esse conhecimento. A gente tem que estar aberto pra ouvir também. Isso é verdade. E não ter medo de fazer alguma pergunta, né? Agora, não dá pra falar. Ucrânia, jura que legal. Como é que tá seu país hoje? Não dá. Exato, exato. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Quando eu falo que você tem que saber um pouco, você tem que saber que tem uma guerra no mundo. Você tem que saber as coisas. Uma noção geral. Isso você te coloca numa roda de conversas. Exato. Depois dali, você saber ouvir, você saber perguntar, tá tudo bem. Era o que acontecia comigo em algumas reuniões que a gente tinha sobre a Misha, a Open Era. E aí, o EBITDA, o pós-EBITDA. Gente, eu não venho de uma cultura do EBITDA. EBITDA, EBITDA. Sei lá. Cada um fala de um jeito. Eu falo, como é que fala isso, gente? É EBITDA ou EBITDA? É o quê? Vamos primeiro definir como fala. Aí, um EBITDA, EBITDA. Eu falei, ah, então tá bom. Mas como que você calcula isso? Qual que é o lucro depois de não sei o quê? Qual que é isso? Assim, são coisas que não faziam parte do meu universo. Eu nunca tive que me debruçar sobre isso para entender o negócio que eu fazia. E agora eu tenho. Não é que eu preciso saber fazer essa planilha, construir tudo e tal. Não vou ser eu a melhor pessoa pra fazer isso. Mas eu preciso entender. Você precisa entender. Até pra você entender o que você tá vendo. Exato. E pra mim tá sendo um treino muito bom. Porque eu também achava assim, ah, mas não sou capaz. Mas imagina. Não vou saber. Nunca ler isso. Pô, é mercado financeiro. Gente, imagina. Isso não é pra mim. Não sei. E não. É sim, né? Investimento que muita mulher fala. Ah, não sei. Investir dinheiro. Sabe? Sabe sim. Começa que você vai... Para pra olhar o que você vai aprender. Vai aprender. A gente, às vezes, já tem uma barreira do... Eu não vou conseguir. Eu não sei. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Tem coisas que não são pra gente mesmo. Óbvio. Mas não se feche pra aprender coisas novas também. Porque aí, ó, tem uma chance de você aprender do EBIT, da EBITDA. Não sei como é que fala. E entender sua empresa. E entender sua empresa. E saber o que tá crescendo, o que não tá. E entender como que é. Isso é super importante você estar aberto. Muito importante. Mas foi bem desafiador. Porque era um assunto que no meu cérebro, sabe? Era assim, não, no meu cérebro não dá. Essa matemática aqui não vai entrar. E vai. E reunião. E reunião. E pergunta. E você fala. E você olha. E você se interessa. E as coisas vão abrindo. E você fala, nossa, olha como o nosso universo pode expandir no trabalho. Não é porque você é bom numa coisa que você não vai conseguir fazer outra. Isso é uma coisa legal. E é importante. E a pessoa, quanto mais segura, mais tranquila ela é pra fazer as perguntas. Amanhã você vai estar com a Luiz Helena. Ela tem uma história que ela conta. Que quando ela foi fazer o roadshow da empresa dela. Primeiro que ela não falava inglês. E ela não tem nenhum problema em falar isso. E segundo que ela falou o seguinte. Ah, tem que falar o quê? Falar tal, 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 tal coisa. Ela falou assim, deixa eu te falar. Ninguém vai falar melhor do varejo do que eu. Então, eu vou falar. Não vai colocar ninguém. Eu que vou falar com o cara. Ela chegava. É maravilhosa. E ela que vendia a empresa dela. Ela era a cara da empresa. Então, ela foi a pessoa mais maravilhosa pra fazer o roadshow com investidores. E ela chegou e falou. Sou eu que vou vender minha empresa. Exatamente. Na posição que ela estava. De falar. Eu não sei fazer isso. Mas eu sei fazer do meu jeito. Vocês complementam. Exatamente. E tá tudo bem. Exatamente. Eu amo ela. Essa autenticidade que a gente tava falando. Essa autenticidade é maravilhosa. Ela não finge ser. Quem ela não é. Quem ela não é. E as pessoas amam ela. Ela virou um ícone do empreendedorismo feminino. E uma super empresária. O jeito dela colocar as coisas. Ele é simples. Ele é fácil de todo mundo entender. Isso é sensacional. Porque ela disponibiliza o conhecimento dela pra muita gente. Então, não tem coisa mais chata, né? Do que você escutar um advogado falando todos aqueles termos. E você falar. Gente, eu não sei o que você falou. Eu preciso de um tradutor aqui. Então, é muito legal quando você encontra pessoas no caminho também. Que gostam de ensinar com essa simplicidade. Gente, ninguém tem a menor dúvida que ela é maravilhosa, incrível. Isso. Potente e tudo. Mas ela sabe te contar a história dela de uma maneira tão gostosa. Que você, o quê? Se relaciona de novo. Você se conecta com ela. Você se conecta. E você fala. Ah, mas espera aí. Se ela consegue fazer isso, eu também consigo. Você sabe que só pra terminar, a Luísa Helena, pra mim, ela é emblemática na minha vida. Eu aprendi a fazer o saque. Atendimento ao consumidor. Reclamações e tal. Com ela. Por quê? Sem ela saber. Porque ela responde vários clientes no Instagram. Como Luísa Helena Trajano. Então, ela fala. Ai, meu pedido atrasou. Tudo bem. Me passa seu CPF, número de pedido. E ela passa pra equipe dela. E ela faz isso direto. Na pandemia, ela fazia isso todos os dias. No Instagram dela. Ela postava uma foto e falava. Ai, minha TV atrasou. Me passa aqui o número do pedido. Perdão pelo atraso. A gente vai resolver. E eu comecei a aprender com ela. E quando eu lancei minhas marcas, eu era o saque. Por muito tempo. Eu ligava pras minhas clientes. Isso é maravilhoso. Desculpa pelo atraso. Aconteceu um erro de comunicação aqui na nossa plataforma. A gente não viu o seu pedido. Porque erros podem acontecer. Lógico. Mas é o que eu falo. A maneira que você conduz. Endereça os erros faz toda a diferença. Toda a diferença. E você mantém o teu cliente fiel. Falam assim. É até bom que dê alguma coisa errada pro cliente entender como é que você lida com o seu erro. Porque dependendo da maneira que a marca lida com o erro, você fica mais importante do que se o pedido tivesse chegado na casa dela. Tudo certinho. Porque daí a pessoa tá ali. Era o que ela esperava. Exato. Eu aprendi com ela. Isso. Que maravilhoso. Pessoalmente com as minhas clientes. Quando dá problema. Eu mando áudio. Eu mando flores. Eu tô ali preocupada. Porque pra mim, mais do que tudo, são elas. É a coisa mais importante que eu tenho na minha vida profissional. São as pessoas. São as pessoas. Você se relaciona com pessoas. São os seus seguidores. E são os seus clientes. Exato. Então isso pra mim é assim. É ouro. É tesouro. Eu faço de tudo. Sou conhecida na empresa como a louca das clientes. Deu problema com essa cliente? Não. Então manda isso. Manda aquilo. Faz isso, faz aquilo. Porque eu realmente acho que a gente tá ali pra servir. E ser benchmark de atendimento da empresa. Eu acho que é isso que eu quero muito. Porque uma empresa que não tem um bom atendimento, um bom relacionamento com o seu consumidor. O consumidor sente uma falta de respeito e não volta. Exato. E um consumidor feliz, ele se torna um brand lover. Ele te fala. É melhor que qualquer propaganda. Qualquer propaganda. Tipo, compra na Missha. Porque olha, deu um erro no meu pedido. Eles foram tão maravilhosos que não sei o que. Compra aqui. Porque eles me atenderam tão rápido. E é isso que eu quero. É essa felicidade que a gente causa em quem compra com a gente e tal. Porque tem que ter uma experiência legal pra você lembrar, né? E tudo é sobre pessoas, né? Os seus clientes são pessoas. Os seus colaboradores são pessoas. Né? Os seus sócios são pessoas. Sim. Então não tem a pessoa melhor pra começar o programa do que uma pessoa que se relaciona com tantas pessoas. Muitas pessoas. Obrigada. E gosto de pessoas. E gosta de pessoas. Gosto. Obrigada. Obrigada a você. Adorei também. Adorei. Muito legal. Obrigada. E olha, parabéns pelo seu conteúdo, pelo seu podcast. Você é uma baita apresentadora, tá? Obrigada. Não sei se já te falaram, mas você é uma baita apresentadora. Obrigada. Não precisa pedir pro Faustão. Pode continuar. Mas de verdade, muito legal o jeito que você conduz. Gostei muito. Pessoal, muito obrigada pela companhia. E se você gostou, deixa seu like. Curta, compartilha, comenta. E aí, deixa aqui nos comentários quem vocês querem ver nos próximos programas. Obrigada por acompanhar. E não esqueça de seguir o BTG Pactual nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo episódio. E aí, deixa eu ver.